E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavos novamente, tô aí com mais um vídeo de Overwatch. Dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? Vou abrir umas caixas de itens aqui. Eu deixei acumular um pouquinho aí, só pra mostrar pra vocês aí uma quantidade legal de itens aí, ver como é que eu vou ganhar aí de itens. Mas vamos lá gente, eu tô no level 27 ainda, tá? Eu tô no level muito baixo, na verdade, pra falar a verdade aí. Eu tenho amigo meu que já tá no level, chegando no level 100 já, tá tendo a estrelinha de bronze já. Mas vamos lá gente, eu vou abrir aqui umas caixinhas aqui de itens, vamos ver o que que tem aqui. Eu tenho 11 caixinhas pra abrir, será que a gente consegue pelo menos uns 2 lendários dessas caixinhas aí? Vamos ver. Primeira caixinha de itens. Uh! Nossa, velho! Dois lendários já, velho. Visual duplicado, velho. Não acredito nisso. Opa, ganhei quanto? 200 de gold que eu ganhei? Ah, velho. Sacanagem, velho. Como assim duplicado, velho? Lendário. Ganhei dois lendários, já vi um duplicado já. Eu não tenho dúvida pra visualizar. Ó, esse aqui tá bacana, hein? O que mais eu ganhei aqui? É isso aí. É isso aí. Vamos aplicar tudo aqui? É bom que muda o que, o tudo foi aparecendo. Ó, tá de doida, vai dar fada. Vamos abrir mais uma caixinha de itens aqui. Uh! Nada. Uma vozinha do pipipique. Enfim, aqui. Isso aqui é... Zenyatta. Junkrat. Junkrat. Segundo jogador. É, legalzinho. Ih, o musculuzinho. Zaira. Grande Zaira. Abre mais uma caixinha. Uh! Ai, meu Deus. Tá bom. Dois roxinhas, velho. Tá bom. Um é o do... Emote. Oh, que doideira. Boa. McCree. Meu nome é McCree. Dinheirinho. Quanto que é isso? 150 de crédito. Isso aqui. O Winston. Ó, o CDF. É o... Nosso Hulk do Overwatch. Vamos lá, terceira caixinha. Vamos abrir. Vamos ver o que tem aqui. O roxinho. Oh! Doido, hein? Animação de... Boa. Luxus. Solta a batida! Venham. É, vamos ou venham? Tracer. Ah, tá bom. Vamos trocando aí. Opa, vamos ver o que vai dar aí. Junkerad visual. É, Junkerad. O visual tem que ser legal, mas eu prefiro o meu. O espantalho duplicado. Dinheirinho. Fala. Me desculpa, desculpa. Te desculpa, minha filha. Desculpa. Vamos lá, mais uma caixinha. Vamos ver o que tem aí agora pra nós. Fala. Diga, Bacon, mais uma vez pra você ver. Mais doido de todos, velho. Diga, Bacon, mais uma vez pra você ver. Curti, velho. Curti pra caramba. Visual não. Visual do Endomaker não. O meu tá mais legal. Ok. Pode trazer mais. Pode trazer mais. Mais uma caixinha. Tem mais cinco caixas ainda de itens. Vamos ver o que tem aqui. Já, já curti, velho. Só daquele itenzinho do pipipi e daquele do bacon, velho, já. Picada. Ui, picada. Soldado 76. Vai você mesmo. Todos os heróis. E com o jogador, não. Vamos botar mais legal. Reinhardt, guerreiro, spray, equipar. Sim. Mais uma. Tem quatro caixinhas ainda, hein. Vamos ver se vai sair mais alguma coisa boa. Pelo menos mais um lendário, gente. Aquele repetido não vale. Seleção natural. Seleção natural. Ok. Bastion. É, ficou bonitinho. Ó. Visualzinho. É. 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 Junkrat. Eu acho que eu tenho esse. Tem, não? Junkrat Super Sayajin. Ah, vai esse mesmo. Vamos trocar. Sprayzinho. Sprayzinho. Ficou legal. Vamos lá. Mais uma caixinha. Tá acabando. Tá acabando. E eu não consegui meu imortal ainda mais. Com o jogador. Não. Se não. Deixa isso aí. Ai. Terceiro é muito bonitinho. Point Spray da May. Ah. Tudo bem. Vamos lá esse mesmo. Mais duas caixinhas, hein. Imortal, 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 imortal. Não. Bosta. Dinheiro. Sua de créditos. Vai. Sprayzinho aqui mesmo. Reaper. Pose de vitória. Boa. E aqui? Diva. Estrela. Spray. Ah, não. Última caixinha. Será? Será, hein. Será que vai ter? Será que vai ter? Que vai ter? Que vai ter? Que vai ter? Imortal, 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 imortal. Ah, velho. Dois roxinhos. Dinheiro. Ah, tá bom. Isso mesmo. Você está no meu radar ou você está na minha mira? Não. Todos os heróis. Ok. Equipar. Não, aqui o meu tá bom. E é isso aí, gente. Se você abrir 11 caixas, eu vou tentar abrir sempre de 10 em 10, né? Ou de 11 em 11, que seja. Para mostrar para vocês aqui quais são os meus itens da semana ou do mês. Ou não sei. Vocês que falam. Deixem nos comentários aí o que vocês querem ver. Se vocês querem ver todo final de semana. Eu colocar os itens que eu ganhei na semana. Os... Ou você quer ver... De 10 em 10. Sei lá. Deixem nos comentários aí e me falam. Beleza, gente? E é isso aí por enquanto aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar. Se é possível, deixe seu comentário aqui. Beleza? Se inscreve no canal para não perder atualizações. Valeu, falou. Fui!